Olá a todos, o meu nome é João Ricardo Lourenço e venho aqui falar-vos sobre a HTTPS em Portugal, mais especificamente o quão mau é a HTTPS em Portugal. Vamos ver como é que a HTTPS está atualmente implementado em vários sites, sites os mais populares em Portugal e também os mais críticos. Vamos dar assim uma vista de olhos rápida também ao futuro e como ele pode ser risonho ou não. Gostava primeiro de vos falar só um bocadinho sobre mim. Já disse o meu nome, João Ricardo Lourenço, tenho 23 anos, tirei a licenciatura e o mestrado em Engenharia Informática na Universidade de Coimbra. Estive a fazer trabalho de investigação nos últimos 4 anos, no Shizuk, na área de bases de dados no SQL, portanto não na área de segurança e também lidei com gestão de exceções. Tenho aliás outra talk aqui no sábado sobre a minha tese nesta área. Atualmente estou a trabalhar na Cintiland, que é uma empresa que desenvolve soluções inovadoras, que utiliza o vosso telemóvel para fazer coisas que outras empresas fazem, mas de maneira muito mais barata. Gosto de tudo o que tem a ver com computadores, exceto talvez desenvolvimento front-end, que não é muito bem a minha praia. E de resto adoro todo tipo de coisas, segurança, sistemas distribuídos, you name it. Apesar de gostar de todas estas coisas, não sou propriamente um expert em nenhuma, em particular em segurança. Eu não vos vou aqui apresentar nada de novo, ou seja, nenhuma técnica nova. O que eu vos vou apresentar é a aplicação de técnicas conhecidas e vermos em que medida é que elas ainda são eficazes hoje em sites portugueses. Este é o outline da minha apresentação. Vou começar por vos falar sobre o SSL, que é a base do HTTPS. Depois falar sobre como é que o SSL funciona, como é que ele costuma ser atacado, quais é que são formas comuns de o atacar. Vou focar-me em particular num programa chamado SSL Strip, que é a base de toda esta apresentação. Vamos ver também como é que nós podemos defender de ataques da forma do SSL Strip. Depois vamos finalmente analisar os sites mais visitados em Portugal e os sites críticos, como sites de bancos, etc. E vamos ter uma conclusão a ver que conclusões é que podemos tirar daqui desta análise do estado do HTTPS. Portanto, HTTPS, SSL. O SSL e o TLS, que é a sua versão mais recente, são protocolos criptográficos para segurança. Eles ficam em cima de um protocolo existente, como o HTTP, e transformam-no no HTTPS. Funcionam com uma chave assimétrica, ou melhor, com um certificado. Utilizam o certificado X509 para a autenticação. E depois da autenticação estar feita, há uma troca de chaves simétricas para termos os benefícios das chaves simétricas e funcionam na camada de aplicação. São eles que são... este protocolo é a base do HTTPS, do SMTP, S para e-mail, do FTPS e uma camada de S. E, portanto, vocês estão habituados a utilizá-lo em todo lado. A maneira como ele funciona é simples. Um cliente pede um certificado. Eu quero aceder, por exemplo, a HTTPS Google.com. Eu peço um certificado ao servidor, ao Google.com. O servidor responde-me com o certificado. Eu verifico que o certificado é válido. Por exemplo, o certificado tem de ser válido e tem de ser para aquele domínio. Eu não posso aceitar um certificado de Microsoft.com para Google.com. E depois de fazer esta verificação, faço a troca de chaves simétrica e temos uma ligação segura em teoria. Portanto, é um protocolo simples. A lógica toda importante está no certificado. O certificado temos de ter ali a garantia de segurança. E, portanto, à primeira vista, nós olhamos para isto, vemos, ok, temos os benefícios do mundo assimétrico, temos os benefícios do mundo simétrico. É um mundo perfeito. A internet está segura. Viva a internet. É fantástico. Mas, na verdade, acaba por não ser bem assim, como em todas as coisas neste mundo. Ao longo dos anos tem havido vários ataques ao HTTPS. Muitos destes ataques são corrigidos, como é evidente. Não podíamos ter o HTTPS vulnerável. Alguns destes ataques focam-se em atacar o HTTP e não o HTTPS, mas por conseguindo atacar o HTTPS. E muitos outros ataques baseiam-se no facto de esta cena dos certificados X509 é mesmo muito complicada. Houve partes do standard que já se perderam e reencontraram ao longo dos anos. E se vocês pesquisarem, eu não vou falar sobre isso, mas se vocês pesquisarem, há muitos bugs e muitas vulnerabilidades nas implementações de gestão dos certificados X509. Eu vou-vos falar sobre este tipo de ataques. Ataques que decidem, ok, eu não vou atacar o HTTPS em si, mas vou atacar o HTTP. Porque há aqui uma passagem de HTTP para HTTPS que pode ser explorada. A primeira pessoa que apresentou isto, eu já vos vou apresentar, mas ela desenvolveu um programa chamado SSL Strip. A ideia do SSL Strip é muito simples. É aquela que eu mencionei. Nós não precisamos de atacar o SSL, não precisamos de atacar o HTTPS, vamos atacar o protocolo HTTP. E para vocês perceberem como é que isto surgiu, eu gostava que vocês se colocassem em 2008, que foi quando esta ferramenta surgiu, e pensem, como é que vocês acediam a sites HTTPS? Porque normalmente o que eu faço é, eu escrevo google.com, carrego no enter e vou dar ao site. Eu não escrevo https, dois pontos, barra, barra, google.com. Acho que ninguém faz isso. Isto quer dizer que, coloquem-se novamente em 2008, o que o browser fazia era, tentava aceder por HTTP, o servidor respondia com status code 302, dizia, não me acedas por HTTP, acede por HTTPS. Ou, outra maneira que tinham de aceder por HTTPS, era estarem numa página, obtida por HTTP ou HTTPS, uma página qualquer, e carregavam num link, que era HTTPS. E para estarem numa página HTTPS, tinham de ter carregado noutro link, ou tinham de ter acedido já pelo anterior método, em que levam o 302 redirect para o andresse HTTPS. Portanto, era assim que funcionava antigamente, inclusivamente, havia aquelas páginas que eram HTTP, e tinham um cadeadozinho num canto e dizia, faça o login, segura aqui, e levávamos para uma página HTTPS. Isso ainda acontece hoje em dia, em alguns bancos, por exemplo. E, portanto, imaginem que nunca conseguem receber o 302, que ele é perdido no caminho, e que vocês não sabem que, na verdade, aquele site HTTP deveria ser acedido por HTTPS. Ou imaginem que aquele link HTTPS na página que vocês visitaram era substituído a meio do caminho por um link HTTP. E esta foi a ideia do Moxie Marlin Spike, que desenvolveu o SSL Strip. Ele assumiu o seguinte, ele assumiu que nós conseguimos fazer um ataque man-in-the-middle, conseguimos colocar-nos entre o cliente, o browser e o servidor. Acho que não é muito difícil de imaginar isto hoje em dia, ataques man-in-the-middle são bastante comuns e já temos de isto ter em conta. E o que ele faz é, ele observa o tráfego HTTP, não está encriptado, se vir um link HTTPS, ele substitui-o para HTTP, e se vir um acesso, como o que eu mencionei, google.com que dá um 302 redirect, ele apanha o 302 redirect e diz, eu não quero saber disto, eu vou aceder ao site e dou ao utilizador a página por HTTP. Ou seja, para vos dar um exemplo mais concreto, imaginemos que eu quero aceder a google.com, por exemplo, eu acedo a google.com, imaginemos que eu acedo por HTTP, estamos em 2008, lembrem-se, HTTPS ainda não era assim tão conhecido, e o Google devolve-me um conjunto de endereços que podem lá ter HTTPS. Mas como isto aconteceu por HTTP, eu que estou no meio, consigo perfeitamente ver esta página, posso modificá-la e modifico os links de HTTPS para HTTP. E, portanto, o utilizador não vê links HTTPS, o utilizador vê links HTTP. O utilizador clica no link, porque está na sua página normal, e nós vemos, atenção, tu estás a tentar aceder a um link que eu substituí, então eu, que estou a fazer o Manning the Middle, vou acedê-lo por HTTPS e dou a outra página HTTP. E assim, o cliente acede por HTTP, nós acedemos por HTTPS e o servidor acha que está tudo ok, o cliente acha que está tudo ok, desde que não se aperceba que aquele site deveria ser HTTPS, e nós ficamos muito contentes com a informação que conseguimos roubar dos nossos alvos. Outro exemplo de como o SSL Strip funciona, é simples, eu escrevo google.com, aquilo vai tentar, vou aceder ao servidor, o Google vai me responder 302, mas como nós estamos no meio, e isto é tudo sem encriptação, porque ainda não estamos com o HTTPS, nós simplesmente estamos a fazer um Manning the Middle, mandamos fora o 302, acedemos ao Google para o HTTPS e devolvemos a página. Ou seja, o cliente vê sempre uma página HTTP, mesmo que por dentro ela esteja encriptada por nós, mas entre o cliente e nós, nós temos a informação toda dele. E o Moxin Marlins Spike fez mais algumas coisas, ele foi ao limite de mudar o FAV icon do site, não sei se vocês conhecem, aquele ícone que aparece ao pé de um site, dos sites, nas vossas abas, e antigamente ele aparecia mesmo ao pé do URL, e portanto ele mudou-o para um cadeado, e as pessoas viam aquilo e, ah, isto é um site muito seguro. E ele fez ainda mais, ele descobriu que o Firefox, as mensagens de aposentamento do Firefox, iam por HTTP, não sei porque é que faziam isso na altura, não devem ter pensado muito bem no assunto, e portanto ele decidiu, ok, se isto vai por HTTP, vou substituí-lo pelo meu browser malicioso, e não tenho que ter estas coisas todas do SSL Strip, posso fazer o que quiser. E portanto, esta técnica foi introduzida em 2008, e surpreendentemente, cá estamos nós oito anos depois, e ela ainda se aplica a muitos sites. Já não se aplica a todos, porque foram desenvolvidas medidas de prevenção, medidas de contra-atacar este ataque, que eu acho que é tão simples, é genial e é tão simples, o Moxie Malin Spike é o mesmo tipo com muita cabeça. Portanto, como é que nós conseguimos contrariar o SSL Strip? Foi inventado o Strip Transport Security, HSTS, porque lá está, este problema está nesta passagem, nós partimos do HTTP para o HTTPS, e o Strip Transport Security é uma maneira de nós dizermos, esta página só deve ser acedida por HTTPS. Portanto, a maneira como ele funciona, é no primeiro acesso seguro, um acesso seguro, sem ataques pelo meio, acedemos, por exemplo, a Google por HTTPS, e o Google diz-nos, ok, bem-vindo à minha página, lembra-te, acede aqui sempre por HTTPS, o browser guarda isto, lembra-se e da próxima vez, se estiver a tentar aceder por HTTP, ele diz, não, eu não posso, porque eu lembro-me, eu tenho de aceder a isto por HTTPS, e, portanto, o SSL Strip não consegue atacar aqui. E caso vocês estejam a pensar que isto tem um claro problema de, então, e se o primeiro acesso for apanhado pelo SSL Strip, os browsers hoje em dia já vêm com esta lista de HSTS, uma lista de muitos sites carregada por defeito, ou seja, vocês mesmo que estejam a ser atacados com o SSL Strip, o browser sabe, ok, o Google.com, eu devo sempre aceder por HTTPS, o SAP, eu devo sempre aceder por HTTPS, é uma lista longa de sites que já estão pré-carregados, e eu estou à espera para ver quando é que esta lista vai dar as neiras, e quando é que se esquecem de incluir em alguma library de segurança, vamos ver. Portanto, isto que eu acabei de escrever tem este fluxo. O cliente acede um site a HTTPS, forma segura, o servidor responde com o website e um header, um header do HSTS, o tal Strip Transport Security, e diz-nos, ok, lembra-te de aceder sempre a este servidor por HTTPS. Se um dia mais tarde os utilizadores estiverem a tentar aceder por HTTP, ou porque carregou num link, ou porque está a ser atacado, o browser apercebe-se e não deixa que o utilizador faça isso, faz a progrede para a ligação. E portanto, esta é uma solução que existe, é aplicada, é uma solução que faz sentido, e vamos ver como é que ela é aplicada atualmente, ou seja, e em Portugal, como é que está o cenário? O que eu e um colega fizemos foi decidimos vamos ver os sites mais vistos em Portugal e os sites críticos como sites de bancos e sites do governo. O que é que acontece se nós tentarmos fazer SSL Strip aqui? Se nós colocarmos um ataque man-in-the-middle e fizermos SSL Strip, vamos ver se conseguimos arranjar aí alguns usernames e passwords, alguma informação crítica. E assumir que fazemos o man-in-the-middle, mais uma vez, não é muito difícil de imaginar isso. Man-in-the-middle é surpreendentemente fácil de fazer em muitos sítios e acho que devíamos sempre assumir que a nossa ligação está a ser vista por alguém. Aliás, por isso é que existe o HTTPS, porque senão não encriptávamos nada. Nós construímos uma tabela com estas métricas, verificámos se é possível obter um username, é possível obter uma password, o que é que a pesquisa no Google devolve? Porque muitas pessoas acedem a uma página simplesmente pesquisando-a no Google e se o link for HTTP quer dizer que o primeiro acesso é HTTP, quer dizer que o SSL Strip pode mais uma vez atacar aqui com aquela história do 302 Redirect. E por fim, vimos também, por fim não, temos ainda um último ponto que é, nós vimos, será que o site manda mesmo o 302? Porque há uns sites meio manhosos que aceitam HTTPS e aceitam HTTP, mas se acedermos por HTTP eles não se importam, eles não dizem atenção, acedem-me por HTTPS. E isso, no nosso entender, é mau porque é a informação que se perde, perde-se para outras pessoas. E por fim, fomos ver se eles utilizam o HSTS, que é a tal técnica que foi arranjada para contrariar este ataque do SSL Strip. Eu vou-vos mostrar agora uma tabela em duas partes, não se assustem, ela é um bocado grande, mas eu faço um resumo a seguir. Esta é a tabela com os primeiros sites que nós vimos. Verde é bom, vermelho é mau, amarelo é provavelmente mau. Os resultados aqui não são muitos animadores. Nós vemos ali as nossas redes sociais todas no topo, todas verdes, vemos que o HSTS é utilizado, vemos a Wikipédia que está segura, vemos vários sites seguros, vemos ali a Stack Overflow que não é muito segura, vemos a Ebay, eu já vou falar mais sobre isso. Mas se formos a ver bem, isto são os sites mais populares e isto são também os sites internacionais mais populares, de certo modo. Nós não vemos aqui muitos sites portugueses. Os sites portugueses aparecem mais para o fim da lista, aparecem aqui. Os sites portugueses como, portugueses ou seja, muito acedidos em Portugal e bastante específicos de Portugal como o Portal das Finanças, a FNAC, o Booking, o Santander, sites de notícias porque surpreendentemente há muitas pessoas que comentam lá, nós, meo, etc. Ou seja, as vossas redes sociais estão seguras, Facebook, Instagram, Twitter, está seguro, como seria de esperar? Surpreendentemente, o LinkedIn gosta de viver de forma perigosa e de dar uns tiros no pé porque o LinkedIn é um caso estranho em que eles enviam o header de HSTS mas têm o cuidado de dizer por favor, não utilizem a HSTS aqui. Eu não sei qual foi a ideia deles mas, neste momento, é possível obter a username e a password do LinkedIn por causa desta situação. Também fiquei bastante surpreendido quando vi que a Amazônia e o eBay eram vulneráveis a ataques e não tinham HSTS ou se têm é fácil de fazer bypass de outra forma como um acesso que é originalmente por HTTP. Aliás, deixem-me só voltar atrás para me ensinar uma coisa que é se nós formos ver aqui o SAP o SAP aparentemente até parece um site bastante seguro porque não dá para apanhar o username, não dá para apanhar o password e porquê? Porque a página por defeito é HTTP e depois acedem ao login.sap.pt e essa página tem HSTS. mas a verdade é que se a página original é HTTP eu posso perfeitamente com o attackman and the middle modificar o conteúdo e em vez de apontar para o login.sap.pt aponto para o meu domínio e internamente acedo ao login.sap.pt Portanto, esta história do login.sap.pt ser seguro não quer dizer nada porque eu posso perfeitamente roubar a informação dos utilizadores na mesma. Se virem aqui alguma coisa vermelha é como se estivesse tudo vermelho quer dizer que esse site está vulnerável. E aqui a mesma coisa. Vou voltar então. A Stack Overflow também surpreendentemente não está minimamente preocupada com HTTPS é claro que se vocês fizerem login com o Facebook Google Plus essas ligações são seguras utilizam a API dos sites mas se fizerem login na própria plataforma Stack Overflow preparem-se para perder os vossos dados se estiverem a levar com um ataque SSL Strip na vossa rede. Em termos nacionais a situação é bastante mais preocupante. Sites como o Stand Virtual sites como o OLX Fnac Vorten os jornais os jornais nem sequer têm HTTPS a Bola o Record o JTN e estes são sites em que as pessoas fazem login as pessoas comentam lá e muito provavelmente utilizam os mesmos passwords e os mesmos e-mails que noutros serviços e portanto isto é uma situação preocupante no meu atender. E a NOS e a Mel as páginas de login também não são seguras também não utilizam HSTS também é possível obter informação. Como não eram dos mais populares não vi outros providers portanto isto não quer dizer que outros providers não sejam também inseguros quer dizer que estes são a nível de bancos que devia ser uma preocupação bastante grande pelo menos estes três bancos pode haver outros que nós não tínhamos visto também são vulneráveis e digamos que o resto da infraestrutura nacional está um bocado num estado de desespero e à espera que rebente qualquer coisa porque o portal das finanças e o acesso é extremamente fácil obter usernames e passwords porque não tem HSTS e muitas vezes nem sequer tem links a HTTPS por defeito o acesso é feito por HTTP qualquer pessoa que quiser pode vir aqui roubar informações e nestes bancos as pessoas podem dizer ok os bancos têm two-factor authentication mas as passwords são partilhadas as pessoas utilizam os mesmos passwords as pessoas utilizam os mesmos e-mails os mesmos usernames e se nós estamos a fazer um man-in-the-middle podemos saber a quem estamos a fazer um man-in-the-middle portanto isto para mim é algo que não devia ser aceitável hoje em dia ser capaz de obter informação e eu estou aqui a falar a situação não sei o que é que vos parece no panorama internacional até parece boazinha no panorama nacional se calhar não tanto mas ela tem vindo a melhorar há um ano atrás eu fiz uma experiência parecida e não têm de ler nada disto é só para verem o vermelho é mau o verde é bom o amarelo é mais ou menos e este era o cenário há mais ou menos um ano atrás e acho que vocês conseguem facilmente ver que há mais ou menos um ano atrás a situação era bastante pior inclusivamente sites como o Twitter eram seguros apenas em algumas das suas frentes se tivessem de fazer um post através de outro site através do api.twitter.com não era seguro portanto o que nós vemos é que o tempo está a passar e o HTTPS está o HSTS e o HTTPS estão a ver melhores implementações e portanto isto até é algo que nos deixa que nos deve deixar contentes e vocês poderiam pensar que eu gostava de acabar esta apresentação que já está perto do fim já vos dei a conhecer estas vulnerabilidades gostava que vocês pensassem nelas e já vos dei a conhecer a situação nestes sites para vocês terem mais algum cuidado com eles e com os vossos sites mas eu gostava de vos apresentar mais uma coisa sobre este assunto que é e que acho que é mais importante do que serem nacional ou internacional é que o HSTS esta solução ela não é bem a solução porque se nós formos a ver o HTTPS não é o nosso problema se nós pensarmos mesmo com cabeça o HTTPS ele até está feito de maneira correta o problema é que nós não acedemos ao HTTPS através do HTTPS ou seja o HTTPS depende do HTTP o problema está no HTTP o problema todo todos os problemas que nós temos existem porque nós acedemos aos sites encriptados através do HTTP originalmente e enquanto a web continuar assim vamos ter problemas inclusivamente esta coisa toda do HSTS pode ser facilmente que podemos passar-lhe ao lado mesmo um site esteja totalmente seguro implementado HSTS tudo excelente google.com continuamos a poder obter informações existe uma ferramenta chamada SSL Strip+, feita por este utilizador do GitHub que eu não conheço mas encontrei a ferramenta e ela funciona de uma maneira para mim é genial como o SSL Strip é genial este esquema é muito parecido com o que eu mostrei para o SSL Strip temos um cliente que acede a um servidor por HTTP não é por HTTPS é aquele pedido inicial ou imaginem que é uma página que vocês têm que tem um conjunto de links HTTP é possível hoje em dia existe HTTP as pessoas podem aceder a um link originalmente por HTTP e o servidor responde com a página e o que nós fazíamos com o SSL Strip como eu vos expliquei há pouco era nós pegávamos nos links HTTPS substituíamos por HTTP mas isso agora não funciona porque o browser deteta olha isto é HTTP google.com mas eu sei por HSTS que o google.com deve ser HTTPS e por isso o que é que nós fazemos nós mudamos o domínio em vez de escrevermos mydomain.com ou google.com escrevemos myevildomain.com e por HTTP e assim o browser não sabe que nós temos de aceder por HTTPS este domínio não existe HSTS para este domínio então quando o cliente carrega no link o que é que acontece ele carrega ele tenta aceder a myevildomain.com não há HSTS o browser decide aceder por HTTP e nós dizemos espera lá este é aquele cliente que quer aceder àquele link que eu substituí eu como man in the middle vou aceder ao link verdadeiro e devolvo-lhe a outra página e já que isto é tudo sem encriptação até posso injetar lá alguns javascript manhoso para mudar mudar o endereço vocês nem se apercebem que estão noutra página e isto é muito importante estamos a aceder não ao mydomain.com não ao google.com mas sim ao myevildomain.com ou seja o HSTS é completamente derrotado assim e em termos de conclusões de tudo isto o que é que eu gostava que vocês retirassem daqui é que o HTTPS é uma solução que está montada em cima de um protocolo que teve o seu tempo e tem as suas aplicações mas tem falhas tem falhas fundamentais mas tudo bem acabei de vos apresentar esta questão do HTTPS e do HSTS se calhar muitos de vocês já conheciam devem ter o cuidado nas vossas empresas nos vossos sites de utilizar HSTS é tão simples como adicionar uma linha na vossa configuração do Nginx do Apache é só uma linha não sei porque é que as outras pessoas não fazem é mesmo ou porque não conhecem ou porque têm preguiça e sugiro ainda que desativem mesmo o HTTP no vosso site isto porque o problema fundamental para mim é o HTTP eu acho que enquanto nós não tivermos uma web que seja toda a HTTPS há de haver ataques contra o HTTPS mais à frente mas este para mim é um problema muito fundamental que enquanto nós tivermos HTTP vamos sempre ter vulnerabilidades novas que vão surgir porque o HTTP não foi feito para isto ele foi feito para não estar encriptado e o SSL Strip mais é apenas só mais um exemplo há outros exemplos e gostava de vos alertar apenas para um facto que me ocorreu quando estava a pensar nisto que é a Wikipédia atualmente é HTTPS há um ano atrás não era mas se vocês forem à Wikipédia as pessoas lá colocaram os links que tinham na barra de endereço que muitas vezes eram links HTTP ou seja se vocês forem ao banco BPI na Wikipédia o link que lá está muito provavelmente é HTTP o que quer dizer que vocês vão carregar e vão receber um 302 redirect e se não tiverem se não tiver HSTS esse site vocês vão continuar a ser vulneráveis portanto para mim a solução é aquilo se não vos tiver dado grande seca aquilo que eu gostava que vocês retirassem desta talk era que utilizem HTTPS nem que só tenham uma lista de compras no vosso site se vocês estão a planear partilhar se vocês estão a planear ter um site para as outras pessoas utilizem HTTPS porque basta um dia colocarem lá um link para uma outra empresa e estão possivelmente a fazer com que os dados dessa outra empresa desse utilizador se percam e para mim é a nossa responsabilidade de garantir que nós não perdemos os dados dos nossos utilizadores e é isso obrigado se tiverem perguntas estão à vontade acho que há aí um microfone tomaste algumas medidas enviastes entraste em contato com os sites em questão falaste-lhe disso falaste que ias falar disto aqui não Estás a pensar fazê-lo? Nunca tinha pensado Não seria interessante ficarem eles a saber deste problema? Nunca tinha pensado nisso mas recentemente enquanto estava a preparar pensei bem se alguém de lá dos sites estiver a ver se calhar se calhar até vão pensar melhor no assunto e acho que isso é uma boa ideia alertá-los para esta situação Sim na minha opinião parece-me bastante interessante uma vez que já tens essa informação fazê-lo parecia lógico Como eu disse isto não é nada de novo eu não fiz nada de novo aqui eu só apliquei ferramentas qualquer pessoa pode aplicar estas ferramentas lendo meia dúzia de tutoriais na internet Ok, obrigado Obrigado Olá Tens projetos sem ser o do HTTPS outras coisas que fazes fora do trabalho? Sim Inclusivamente tenho uma outra talk que vou dar aqui no sábado que é sobre a minha tese de mestrado posso explicar? Nós tentámos em vez de ter um try catch ou seja em vez de reagir às exceções e se tu pudesses prever as exceções ou seja agir preventivamente e oferecer-te novas ferramentas como programador em vez de teres um erro evitar o erro e nós fizemos umas experiências para mostrar que isso tinha vantagens acreditamos nós Eu pergunto isto porque é assim o teu tempo vai ser mais bem gasto nisto do que tentares avisar seja quem for em relação a isto garanto nós temos tentado fazer isso no último ano escala mundial não tem só a ver com Portugal vais perder o teu tempo portanto dedica outras coisas ganhas bastante mais com isso acho que se mais ninguém tem mais perguntas obrigado e divirtam-se graças a Deus graças a Deus graças a Deus graças a Deus graças a Deus